oi você tá perguntando o que é isso filha vai ser o cuscuz temperado é? a gente já vai fazer o cuscuz temperado dizendo ela aí ó ela agora tem que fazer a janta aí ó eu não sei como esse cuscuz temperado dela disse o filha não sei nem galera brinquedo não nossa filha só tô cheio de reta aqui viu E aí 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 Aí depois vai misturar com a massa aí e aí E aí E aí E aí E aí E aí A outra lata lá, menina, abre Dá um tchau aí, Sofia A cozinheira Sofia aí Vai pra cá, pra câmera? Tchau Manda um beijo aí, pra sua seguidora aí Vai Ué, pronto Ok É desse jeito que você manda um beijo pra seus fãs Pois é, galera, aí a cozinheira Sofia, viu? Ela tá ocupada ali com a panela queima, viu? Tchau